Que pinhão e vai ser a Cibote? Que pinhão e vai ser a Cibote? Que pinhão e vai ser a Cibote? Filha, sim mãe? Vamos jogar ao jogo do Suponhamos? Ai mãe, não sei a preciso de condição. Ah anda lá, tu adoras o jogo. Ele queria saber coisas. Coisas? Que coisas? Coisas que ninguém pode saber. Suponhamos que eu estava amizada. Ficavas chateada. Isto que está aí é dinheiro vivo! Dinheiro que essas pessoas sérias deveriam estar a poupar. Então isso, graças a uns acontecimentos graves, passava-me da marmita e começava então a tratar as coisas de outra maneira. Não é? Estava em louca, desloucada e começava-te a dar esse tipo de educação. O que é que tu achavas? Se eu não vais ficar louca, és super forte. E apesar de parecerem assim todos bem comportados, não é, estarem muito bem orientados, responsáveis, não pode ser verdade, não é? Eles escondem o lado negro deles. Não tem-nos esconder o lado negro, que exagero. Se isto não deu certo, o que é que vai dar? Foi tudo planeado a milímetros. Mas vocês querem ou não isto? Se você se sentiu fácil a juntar dinheiro, não havia tanta gente pobre. Há esforços que temos de fazer. Quem é ela? Ela é a minha irmã. É verdade, a tua mãe disse que encontrou um pouquinho debaixo da cama. O quê? Estreio, não é? Estreio nisso. Bravo. Não andas a tocar porquê? Porquê? Para mim. Porque sim. Malta, hoje à noite vamos estar todos à minha casa. E não vai ser nenhuma festa. Hoje é quando todo mundo está chegando. E não vai ser que eu at loop a frente. Não vai ser fera para mim. Acabezas saudades.